Mas cê tá pagando suas contas? Cê tá conseguindo sobreviver de música? Ah, tá difícil e tudo, mas cê não ama música? Cê tá conseguindo se virar no meio de pandemia, se virar com as suas aulas, ganhando o seu devido salário, promovendo agora um sustento pra sua família? Então o que cê tá reclamando, cara? Cê me desculpa, eu sei que cê me paga pra te dar informação, só que agora eu tenho que te dar um tapa na lata, véi! Cê tem que tá assim nas paradas, num sucesso bombado, senão você não é feliz. Olha o seu filho aí, bicho! Seu filho de 3 anos de idade, bebendo leite, comendo, a sua família agora passando o fim de semana feliz, cê não toma sua cervejinha? Pra que essa busca incessante pelo glamour? O que cê precisa ter é felicidade, pra começar, tá? Agora, se você quer acelerar o processo, começa com o jogo do marketing digital. Outras coisas durante o processo podem te ajudar, porque cê vai acelerar a visibilidade, monetizar no YouTube, vai acelerar os seus anúncios e patrocínios, isso pode te ajudar a conseguir as coisas bem mais rápido, mas ainda assim, você já é pleno, cara! Cê tem tudo! Você é feliz! Sua família é feliz! Cê tá reclamando do quê? Cê tem saúde numa porra de uma pandemia que um tanto de gente morreu! Então, assim, vamo colocar a vida em perspectiva, as coisas em perspectiva, e vamo gradualmente crescer? Por que cê tem que acertar uma boa de cara, bombar... Sabe o que que acontece quando uma pessoa bomba uma música ou um conteúdo viraliza? Cê vai ter um barulho! Se você não sustenta esse barulho, cê vai voltar pro ostracismo! Música é trabalho! Música é... Cê ouviu? Música é trabalho! Cê já não tá fazendo isso, cara? Agora é a disciplina do dia a dia mesmo, de produção de conteúdo, crescendo dia após dia! Cê quer acelerar o processo? Faz mais conteúdo! Quer acelerar mais ainda? Coloca um nitrogênio nos anúncios! É barato pra cacete, se você sabe fazer! Então é um negócio de se educar, continuar trabalhando, colocar a vida em perspectiva, colocar a mão pra cima, que você vive de música, não se frustre, porque você não atingiu o que as outras pessoas querem pra você! Porque esse papo eu já ouvi demais, cara! É a cobrança do mundo, em cima de você, pra que você aconteça nos olhares deles! Você já aconteceu! Todo mundo que trabalha com música, todo mundo que vive da sua arte, todo mundo que pega um instrumento, canta, faz um arranjo, grava e vive disso, é um campeão, cara! Vão parar de frescurite e vão saber navegar a nossa vida! Pega esse seu barco, vai navegando, vai vendo pra onde os afluentes da música vão te levando, cê vai crescer mais rápido, se você entende de marketing digital, mas o mais importante é não desistir! Porque muita gente navega, rema e faz, esquenta a rede social, lança a música, faz aqui e depois de dois meses não faz nada! E aí o que que acontece? Você tava lá, ó, pedalando, 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 mas desistiu! Melhor o músico consistente! Aquele que tá o tempo inteiro produzindo informação pro mundo! Quer acelerar o processo? Eu já te dei a dica! Agora, ainda assim, se você parar durante o percurso, não adianta gasolina nenhuma, cara! Vai! Vai! Continua! Não desiste! Você já é um campeão! Não reje a sua vida sobre os olhares externos, sobre a cobrança da sociedade, sobre o que os outros querem que você seja na opinião deles! Seja você, faça o seu futebol, seja feliz por completo, pleno, como você já é! E deixa de mimimi, de cair no papo de pessoas que não entendem o que que é profissão música! Você é um músico de DNA de músico! Continue trabalhando!